Yo! Como é que é, Val? Tudo bem com vocês? Fala Mr.Dog! Mais um episódio de busca dos batuteiros, yeah! Pois é, episódio passado achámos um chitre, agora vamos à procura do outro! Yeah! Vamos transferir as provas, já transferiram, vamos o Ki, o Ki vai se desistir, vamos o Ki... Ok, pessoal, aqui temos o respeito, vou clicar no tap para ver, está com 15.8 ele, ok? 46% de deadshot, vamos aqui ver... Ah! Prefirezinho, está a avançar... É que ele já disparou do lado direito, vamos ver como é que vai correr a situação... Ok, está aqui no lado direito, vamos ver o que é que ele vai fazer, vamos ver, vamos ver, vamos ver... Podia estar a checar, ele podia estar a checar... Está um no short... Ele disparou, é para perceber que estava no short... Ele já ouviu... Ah! Nada de gravíssimo por agora... Está sozinho, vamos ver como é que ele se resolve... Ok... É, deu aqui um bocado... Aqui foi suspeito que ele... Não, ele está a checar... Olha, olha... Ele está a checar... Eu já sabia que o outro vinha por baixo... Não é? Está com... O Alex... Até agora deu esta... Possível denúncia... Não matou ninguém... Mas aquela... Aquela... Aquela situação ali na A... Foi... Foi duvidosa... Foi duvidosa... Eu acho que ele está com o Alex... Olha, olha... Vale... Dar aquele like, aquele favorito... Podia ter recebido a call, que ele estava ali... Aqui... Ele fez barulho... Saltar... Aqui... Ele fez barulho quando saltou... Ele fez... Ah... Está foda... Ok... Já vimos que ele diamo é péssimo... Bem... Até agora só deu aquela cana... Mas podem ter metido isso de sorte... Oh... Então... Flashado... Flashado a fazer isso? Então... O que? O que é que se passa aqui? What the fuck? Ele matou ali o primeiro flashado... Ou não? Ou eu estou a fazer confusão? Acho que estou a fazer confusão... Ou não? Hã? Pois é amigo... Eu acho que estás com o Alex... Estás a disfarçar até minimamente bem... Esconde a arma... Ele está com o Alex... Está parado? Está reconfigurando... Já deu cana demais até... Hã? Pode ser que agora... Dei cana a mais... Oh moço mestre... Faz favor! Eu agradeci... Obrigado velho... Ok... Está aqui eu no meio... Ai... Está com o Alex... Agora deu a confirmação... Está com o Alex... Ninguém viu aquele... Espera aí... O que é que se passa? Será que... Espera aí... Vou virar aqui um pouco mais para o lado... Ele agora foi ligá-las... Está confirmado... Que ele foi ligá-las... Já estavam ligados... Agora parece que decidiu... Lembrou-se de começar a jogar... Mais a série... Com Alex... Está confirmado... Este moço está com o Alex... Oi... Opa... Não... Espera aí... Tu saltaste para a frente... Vamos fazer o que vai aparecer em baixo... Deu jogador... Oi... Espera aí... Ai... Hã? Deu jogador... Quando for grande... Quer ser como tu... Moço... Vamos ver porque é que ele vai fazer agora... 2B... Eu vou matar a drop do túnel... Equipador do outro lado... Também estou a ver que é péssimo... O homem já leva... 25... 12... 66 de HHS... Espera aí... Hã? O sol também já estava a calhar... Um pouco a dropada... Onde é que ele vai? Vai procurar... Ai... Espera aí... Que está ali... Ai... Ai... Que cheater... E agora... Onde é que andas? O Zato disparou... Espera aí... Será que vais passar ali em cima? Passaste ali em cima... Ele afundi que não o viu... A sério... Pessoal... Na minha opinião... Ele está com o Alec... Mas digam nos comentários... O que é que vocês acham... Se ele tem algo mais... Pode não estar a chitar... 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 Pode estar a fazer uma grande confusão... Depois... Claro... Deu jogador... E agora... O que é que vai acontecer? Ai... Ai... O que é que se passou aqui moço? O homem não está a dar W... O homem está a dar W... Está a chitar... Está a chitar... Agora deu outra Q... Que podemos confirmar... Que está a chitar... Não está a disfarçar... Deve ser outro puto... Para aí de... Dez anos de idade... É isso... Vamos bater palmas... Quinta jogador... Outro PRO... Temos outro PRO... PRO EM FUCKING HACKER... Filha de... Pessoal... A minha opinião está com o Alec... Auxiliares de divisão... Que é aquela tal situação... Que é outro jogador... Que compra o jogo... Sem paredes... Porquê? Porque o jogo é mais barato... Na realidade... Acaba por não ser mais barato... Porque se eles compram o jogo... Acabam por comprar uns cheats... Apesar de haver cheats fris... Bem... Imbod... Não achei... Aqueles... 3 ou 4 heads... Que ele deu no long... Podia ser Imbod... Podia... Mas não temos provas suficientes... Aqui... O Alec culpado sem margem de dúvida... Com o Alec... Outro tipo de auxiliares... Claro... Morre-se... Internamente... Mas pronto... Lá está... Para mim está com o Alec... Diz aí nos comentários... O que é que tu achaste... E o que é que tu não achaste... E é isso... Like e favorito... Fui... Obrigado...